Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui, olha só o vídeo que estamos gravando, o Clash Royale, mano, então já vai deixando o seu like, já deixa, mano, já deixa like agora, porque senão você vai sair, vai esquecer de deixar like, like é muito importante, ajuda bastante a gente, ajuda bastante o canal, então mano, dá essa força aí, se inscreve aí também, já compartilha o vídeo pra ajudar a gente, porque hoje terminamos as nossas guerras, na verdade terminou faz tempo, mas eu esqueci, mas eu esqueci de gravar E estamos aqui de volta com Clash Royale pra vocês, vamos abrir no meu clã, né, o baú, e também vamos abrir lá no clã dos youtubers, que eu também participei da guerra lá, que tava a galera toda participando, então vamos lá, vamos ver qual que é desse baúzinho Beleza, a última guerra a gente ficou em segundo lugar, beleza, ok, totalizamos 272 troféuzinhos de batalha ali, cadê o baú? Ué, a gente não ganhou o baú não? Deixa eu pegar esses negócios aqui, deixa eu comprar esse aqui, comprar esse aqui, ué, cadê meu baú nesse bagulho aqui, irmão? Ué? Cadê nosso baúzinho, meu parça? Ué, mano, sumiu meu baú, viado Ué, galera, sumiu meu baú, mano, sinceramente não sei o que aconteceu não, vamos trocar de conta pra ver na outra conta lá Mudamos aqui de conta, vamos ver agora se vai, né Olha lá, beleza Ué, mano, sumiu dois baú... Que, velho Ué, mano, sinceramente eu não sei o que aconteceu, mano Mano, eu perdi dois baú do clã nessa bagaça Perdi dois Sei lá, provavelmente deve ter aberto e eu não vi, mano Eu não sei porque que não, não, não apareceu que eu... Meu Deus, Clash Royale Tá, vamos abrir um outro baúzinho que a gente tem aqui, ó A gente tem um baúzinho super mágico aqui nessa conta pra abrir também A gente já abre e volta pra outra conta pra fazer uma batalhazinha lá Provavelmente vai vir lendária, sempre vem lendária nesses bagulhos aqui Nem tem mais graça, mano, sinceramente vocês estão vendo minha reação, tipo... Beleza, ganhamos mais uma lendária Ok Tipo, não mudou nada pra mim na minha vida, sinceramente Eita, agora sim, mano, baú do rei lendário Aí sim, é disso que eu tô falando, porra Aí sim, tio, é nóis Bom, já que a Supercell roubou nossos dois baús ali Vamos, né, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Aqui não tem nada Vamos dar umas cartas pra galera aqui Vamos pedir uma cartinha aqui também E vamos ajudar a galera lá na guerra Vamos começar por esse daqui, ó Que é de boinha e depois a gente faz pra fechar o vídeo A batalha ali do... Sudenbelts Como é que é? Morte súbita, né? Isso Vamos de dragão Vamos de barril Vamos de executor E pra fechar alinhador Beleza? Acho que foi um bom deck, mano As cartas que a gente pegou foi um deck rápido E a gente consegue alterar as cartas que a gente deu pra ele Com as cartas que a gente tem Ok, eu já ia começar pra ver o que ele tinha pra alterar ali Tá, vou começar mesmo assim Porque eu não tenho muita coisa, na real Vamos começar aqui, ó A gente tem que rodar esse deck aqui Porque eu sinceramente não sei o que eu tenho Ok Vamos de bruxa aqui Agora que a gente já rodou o deck aqui A gente já sabe as cartas que a gente tem Já ajuda mais Hum, o que ele tem? Pera que nem tem como eu jogar isso aqui agora Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Hum, ok A gente tá com um deckzinho Mais ou menos Não é ruim nem bom É mais ou menos É ok Ele não jogou a Horda de Servo ainda Ok Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez a última vez, ó Aí eu venho aqui Agora sim, a bola de fogo foi boa A bola de fogo bem gasta Vou jogar você aqui, ó Ele vai jogar o Príncipe das Trevas Não jogou Aí deu bom, mano Aí deu bom pra caramba Provavelmente a gente vai levar aquela torre ali, ó Show de bola Deu muito mole o cara agora, hein Ok Por enquanto tá indo de boas Ok Vou jogar você aqui Vou jogar você Ai, merda Puts, perdemos Perdemos não, ainda não, ainda não Tá, a gente tá bem Bem encrencado Provavelmente ele vai jogar aqui, ó Ih, errei a bola de fogo Não, acertei Caraca, mano Perdemos Dava, dava pra gente ter ganho, mano Nosso deck tava meio complicado Porque ele tinha muita carta fraca ali Mas dá pra gente ter ganho, mano Vamos pegar aqui as nossas cartas Nossa, a gente tá com bastante carta agora E vamos para o modo Sudo e Delta Deixa eu ver Vou com esse deck mesmo Vou com o deck que eu costumo usar O deck padrão que eu costumo usar Ele não é muito bom Pra modo 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 súbita Mas Agora a gente se lascou, mano Acabou, GG Ó, vamos esperar cair Ok Ok Vou ter que jogar você aqui, ó É, a primeira a gente defendeu A segunda a gente não defende, não Primeira a gente defendeu A segunda a gente não defende nem fudendo O cara te amou Ó, par de coisa Mano, na moral Obrigado, jogo Obrigado, jogo Te amo Obrigado, Supercell Não senti nenhuma falta de jogar Crunchyroll nessa merda Tá entendendo? Além de vocês roubarem meu baú Ainda continua me estressando Absurdo nesse jogo Não é possível, mano Na moral, não é possível Não é possível E eu desisto de jogar, mano Foda-se Não quero mais jogar também essa desgraça Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Tamo junto Deixa o like aí Se inscreve Faz as paradas todas aí É nóis Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like É nóis Tchau 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 Tchau